Música Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é pra mais um tutorial Eu tô super empolgada nos tutoriais de maquiagem aqui no canal E desta vez eu trouxe uma opção de tutorial completo Usando os produtinhos baratinhos favoritos dos últimos meses Eu selecionei os produtinhos que eu mais tenho usado E preparei o tutorial dessa maquiagem pra vocês Lembrando que são somente produtos nacionais, produtos bem acessíveis E vocês podem reproduzir essa maquiagem na casa de vocês Usando os produtinhos favoritos de vocês, tá? A lista de produtos usados sempre está aqui no box de descrição Onde também eu deixo o link das lojinhas, gente Lojinhas que vendem produtos baratinhos E ainda com cupom de desconto pra vocês Então tá sempre aqui no box de descrição Não deixem de dar uma olhadinha E se vocês querem mais tutoriais de maquiagem aqui no canal Tutoriais com baratinhos, com importados Maquiagens pro dia a dia, pra festas Tutoriais de maquiagem Já deixa aquele like logo no início do vídeo agora pra mim, gente Por favorzinho, porque isso é muito importante E ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do meu trabalho, do canal Se você gostou da maquiagem e quer aprender como eu fiz Não deixe de conferir o vídeo até o final Bora lá! Então vamos começar, lindonas Eu começo esfumando com um pincel bem gordão Essa sombra que é o marrom frio É o marrom mais escuro E eu tô usando todas as sombras da paleta Experience on Kit da Ruby Rose Que é aquele paletão, tá? Depois de esfumar bem essa sombra Somente ali no cantinho externo Eu venho com essa sombra que é um tom assim de chocolate Eu aplico ela ali no início da minha pálpebra móvel Indo de encontro com o marrom Depois eu volto com o pincel fofão E esfumo muito bem Pra não deixar divisão entre as cores Pego um delineador Esse que eu tô usando é da Louis Ancy E eu faço um delineado Somente um traço em cima dos meus cílios, tá? Eu não puxei gatinho Mas chegando no finalzinho dos olhos Eu dei uma borradinha Depois eu peguei e vim rapidamente com o pincelzinho Esfumei ali o finalzinho do delineador E depois vim com a sombra preta da paleta Esfumando pra gente criar o nosso esfumado da diagonal, tá? Volto com o pincel fofão Se precisar, aplico mais marrom Pra não deixar marcação E não deixar divisão também entre as cores Agora eu pego uma cor azul Um roxinho Eu quis dar um toque de cor na make Se vocês preferirem não É só colocar um marrom, um preto Não colocar nada Esfumei ali rente aos meus cílios inferiores E dei um toque de brilho Com esse pigmento da Cat Make Que é maravilhoso Agora eu venho com a minha máscara de cílios Da Louis Ancy Mas é claro que eu, né? Sou a louca dos cílios postiços Não dispensei o uso dos cílios Vou começar a pele com vocês Vou aplicar esse serum da Ruby Rose Que é o meu favorito Ele mantém a maquiagem intacta E ajuda a controlar a oleosidade Eu amo esse serum, gente A lista vai estar aqui no box de formações Tô usando a base Pausa pra Feminices Que é a hora que a maquiagem Começa a se transformar, né, gente? Quando a gente começa a preparar a pele Ela é uma base de uma cobertura bem boa Eu adoro ela Vou fazer os meus contornos Eu vou aplicar ali o corretivo mais claro Nas regiões onde eu gosto de corrigir e iluminar Então é abaixo dos olhos Centro da testa Do nariz e no queixo Vou selar tudo isso Com o meu pó favorito baratinho Que é o da Belle Angel Eu selo bastante, viu? Porque a pele tá bem carregada Então eu aplico bastante pó Vou fazer o meu contorno O meu blush, meu iluminador Tudo com essa paletinha Da Ruby Rose Que é uma das que eu mais gosto Vai estar aqui pra vocês No box de formações o nome Então eu faço o contorno E eu acho o tom de contorno dela incrível Ela é uma paletinha perfeita, viu? Pra carregar em viagens Na bolsa, na necessaire O blush, gente Eu decidi usar esse da Belle Angel Porque eu queria um blush mais coralzinho Então eu misturei ele ali Com aquele bronzer Que tem uns brilhinhos Eu achei que ficou uma cor bem legal Mas voltei com a paleta Pra aplicar o iluminador dela Como sempre, né? Iluminador da Ruby Rose Bem poderoso Bom, gente Batom Pra finalizar a make Eu amei o resultado Eu espero que vocês tenham curtido É uma maquiagem muito bonita Super fácil E rápida de ser reproduzida Tenho certeza que vocês vão reproduzir E arrasar com ela E ficou assim o resultado final da maquiagem Lindonas Eu espero que vocês tenham curtido mais Esse tutorial aqui no canal Se vocês curtem Querem que eu traga mais É só você não sair do vídeo Sem deixar o like pra mim Se você é novo aqui no canal E ainda não se inscreveu Corre pra se inscrever Já ativa o sininho Pra receber a notificação De todos os vídeos novos Em primeira mão Então é isso por hoje Espero que tenham curtido o resultado Um grande beijo E nos vemos nos próximos vídeos Tchau.